Essa matéria é para quem é chocólatra. Eu sou, eu adoro chocolate. Nossa, adoro mesmo. De vez em quando me controlo, tenho me controlado, mas não dá, né? A Gena é uma nutricionista que vai falar para a gente sobre os mitos, as verdades. Bom dia. Bom dia. Eu adoro chocolate. Ah, eu também. É muito bom. É muito gostoso, né? E aí, eu não posso comer chocolate todos os dias? Posso? Pode, pode comer chocolate todos os dias. O que depende também se a pessoa tem alguma doença, no caso um diabético, ele vai ter que comer um chocolate diet, que é sem açúcar. A pessoa que quer perder peso, ela tem que tomar cuidado, porque chocolate é um alimento calórico. Então tudo tem a quantidade adequada. Mas é tão difícil comer pouquinho chocolate, porque ele dá, realmente ele dá um bem-estar. Dá, ele libera a serotonina, que é o hormônio responsável pela sensação de bem-estar. Então, realmente, ele dá essa sensação mesmo de bem-estar, de felicidade. Quando a gente está na TPM, chocolate faz um bem. Isso é verdade ou é só um mito? Uma desculpa das mulheres para comer bastante? Na realidade, todas as mulheres, eu vejo assim no consultório, todos os pacientes, elas alegam isso. Que perto do período pré-menstrual tem essa vontade de comer doce. Então, assim, a maioria mesmo tem a vontade. Pode comer, mas desde que seja moderadamente. Qual o tipo de chocolate que a gente pode comer um pouquinho mais? O mais recomendável é o chocolate amargo. Ou tem o meio amargo e tem o amargo, né? Depende da concentração de cacau. Quanto mais amargo, melhor, porque ele tem menos açúcar. E ele tem substâncias, assim, a gente chama de antioxidantes, que previnem radicais livres. Que são aquelas substâncias responsáveis pelo envelhecimento. Ai, nossa. Quando fala em envelhecer, a gente pode até dar uma seguradinha aí, né? No chocolate. Mas qual é a quantidade que eu posso comer diariamente? Em que momento do dia que eu também posso comer? É, um momento, seria assim, um momento que te dá mais prazer, vamos dizer assim. Geralmente as pessoas almoçam e dão vontade de comer um doce, uma sobremesa, depois do almoço. A quantidade de 30 gramas, que é um tablete, aquele pequenininho, está razoável, né? Ah, mas é muito pouco, 30 gramas. É verdade que depois, logo depois do almoço, se você comer um doce ou um chocolate, ele engorda menos? Não, não, isso é mito. Porque tem o mesmo valor calórico, né? Então, não muda o horário. A comida, você está fazendo aquela digestão, já faz a digestão do chocolate junto. Não é melhor? Não. Eu sempre comi depois do almoço. Você está grávida, né? De quatro meses para cinco meses. A grávida, ela pode comer à vontade? Eu comi à vontade. É, aí vai depender do peso que a grávida estava antes de engravidar. Se ela estava com um peso normal, né? Não estava com excesso de peso, ela pode comer, vamos dizer assim, um pouquinho, mas à vontade. Agora, se o peso já estava um pouquinho acima, aí tem que tomar cuidado, senão ela pode acabar engordando muito e aí vem problemas na gestação, diabetes gestacional, pressão alta. Então, tem esses problemas também, né? Mas a gente pode comer um pouco mais, porque a gente está comendo por dois? É, na realidade é outro mito comer por dois, né? Eu falo que a alimentação é duas vezes mais importante, mas não comer por dois. Não? Não. Nossa, eu comi, acho que por três. Óleo gostoso, faz mal. A gente sabe que faz mal. Faz bem também. Faz bem para nosso bem-estar mesmo. Não para o corpo. Para o corpo faz um estrago. É verdade que todo chocolate que você come vai tudo para a gordura localizada? Não, não é verdade. Isso, na realidade, quem tem a gordurinha na barriga, é porque está com uma alimentação calórica mesmo, porque não está consumindo só o chocolate, tem outros alimentos. E tem mulheres também que estão com excesso de peso, que comem chocolate e outros calóricos, que tem aquela gordurinha no quadril, nas pernas, no bumbum, e a barriga, a cintura é fininha. É, a gordura a gente chama de obesidade tipo pira. E outras pessoas que acumulam gordura no abdômen, principalmente os homens, né? E o homem gosta bastante de chocolate? A mulher gosta mais? Tem, tem alguns que gostam, que são chocólatras mesmo, mas é independente. Geralmente a mulher gosta mais de doce, é mais doceira. Bom, para finalizar, uma vez eu comprei o chocolate diet, porque eu falei, ah, eu vou comer o diet, não vai me engordar, é verdade? Não, é mito, porque o chocolate diet é mais calórico, tá? Porque ele é mais gorduroso do que o convencional. Ele é específico para a pessoa que tem diabetes, que não pode mesmo consumir o açúcar, então compra o chocolate diet que não tem açúcar. Mas engorda mais. É, no caso, quem está preocupado com a balança, não compensa comprar o chocolate diet. Ah, bom, quem está preocupado com a balança, não compensa comer nenhum tipo de chocolate, porque, bem ou mal, ele dá uma engordadinha assim. Depois a gente fica olhando aquela, sai gordurinha, sai, vai lá, amalha, mas, né, fazer o quê? Obrigada, Jeanette. Obrigada a você. Você gosta de chocolate? Quando acabar o programa, você pode comer só um pedacinho, ó, ela já falou, só um pequenininho. Sai daí, não, nós vamos para o intervalo, mas eu já volto. Música Música Música